Olá pessoal, bom dia! Bora fazer uma gelatina hoje? Hoje vou fazer uma gelatina de abacaxi com creme de leite. O abacaxi, um creme de leite e uma gelatina, mas como eu vou fazer ela, vou fazer ela maior, vou dobrar, vou colocar dois cremes de leite e duas gelatinas, porque o abacaxi é grande, eu gosto mais do creme, então vamos lá, gelatina com creme e abacaxi, vem comigo. Vamos cascar o abacaxi e fazer o doce dele, né? Então vamos cascar o abacaxi. E aí 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 Gente, essa gelatina é uma delícia, muito boa, vocês vão amar, espero que vocês gostem e façam aí também. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.